É o DJ GNX, né vida? Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te arraixar pro pego e vou te botar Puta, 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 puta Passa sarrando nelas, bordando com meu copão Passa, passa sarrando, passa, passa, passa Passa sarrando mais um A12 Cadri, novinha tão vem que vem Te trato como bebê pra tu fazer o que me convém Então senta e rebola, do jeito que o papai pede Vai descendo rebolando, que em cima do moleque Novinha tão vai que vai, novinha tão vai que vai Vai pra frente gostosinho, vai pra frente e vai pra trás E perdido na fiel, parte foi pro bailão De lá corte trajadão Vou passar sarrando nelas, bordando com meu copão Vou passar passar sarrando Vou passar passar sarrando nelas, bordando com meu copão Vou passar passar sarrando Vou passar passar sarrando Passa, passa, sarrão, passa, 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 sarrão Esse é o Nat Neto Aê, Nat Neto Lançando só som de vagabundo